Bem-vindos a mais um vídeo do canaããão! O vídeo de hoje a gente vai falar sobre meus dentinhos. Desde os primórdios desse canal eu recebo vários comentários sobre o meu dente. Eles podem ser até, tipo, positivos de gente que gosta do meu dente. Eu também recebo feedback de gente que tem o dente separado como o meu e gostaria de algumas dicas pra me melhorar a autoestima porque algum motivo levou a eles a não gostarem do dente separado. E outros comentários, como sempre vivemos na internet, que falam do meu dente de forma pejorativa, perguntando se eu não vou consertar, falando que meu sorriso é horrível. E aí eu decidi fazer um vídeo e lidar com... e tratar desse tipo de comentário que eu recebo, contando um pouquinho da história do meu dente e se eu vou consertar ele ou não. Eu também dei uma reorganizada na minha iluminação dos vídeos. Não sei se vocês vão gostar, não sei nem se vocês repararam, mas a iluminação do vídeo tá diferente. É o Adam It cada vez se esforçando mais pra ficar mais parecido com a Karen Paquini. Tutupão. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar vocês pra se inscreverem nesse canal, se vocês forem novos por aqui. Entrem para a família Adam, pelo amor de Deus, que eu não saio do 230 mil. Também dá o seu joinha se você já gosta de mim, já gosta do meu trabalho. Se você gosta mais ainda, considere se tornar um membro e ter acesso ao meu canal secreto, onde eu posto vídeos exclusivos pra quem é membro desse canal. Também me siga nas redes sociais, é o primeiro link que tá aí na descrição. Vamos pra esse vídeo logo. Vou contar aqui uma breve história sobre o meu dente. Então, eu sei, muitas pessoas vão falar, tipo, Ai, Adam, você tá fazendo um vídeo dedicado só pro seu dente, não é um negócio muito nada a ver? Mais ou menos, porque como a gente trata de beleza aqui no canal, muitas pessoas entram aqui com alguns, tipo, querendo trabalhar mais a autoestima. E aí, como eu tenho meus dentinhos separados, eu normalmente atraio esse tipo de público também, que tenho dente separado e que, enfim, me vê como esse modelo de autoaceitação dos meus dentinhos separados. Então, embora a gente não esteja falando sobre maquiagem, propriamente dito, eu acho que esse problema, assim, de autoestima, falar um pouquinho sobre beleza fora do mundo dos cosméticos, vale muito a pena. E aí, eu queria tratar desse assunto aqui. Então, vamos lá. Vou contar uma história sobre o meu dente. Tudo aconteceu porque a minha arcada dentária, segundo a minha dentista, anos atrás, ela é dois anos atrasada, ou seja, se eu tenho 24 anos hoje, a minha arcada dentária é de uma pessoa de 22 anos. Eu não sei se isso ainda é relevante, porque com... eu acho que é com 18 anos a sua arcada dentária para de crescer ou de se desenvolver, eu posso estar muito errado. Mas, enfim, todas as informações que eu estou dando aqui é minha ótica ou as informações que eu tive com os dentistas que eu passei durante a minha vida. Então, se você for mais especializado sobre esses termos técnicos, comente aqui embaixo. Porque, assim, eu, na minha adolescência, eu odiava meus dentes separados. Era um negócio que eu queria muito mudar porque eu via todo mundo com dente lindo e eu queria ter também. E outra parada também que queria que eu, sei lá, juntar meu dente é porque a maioria das pessoas na minha sala de aula tinha aparelho e eu amava o aparelho. Eu achava lindo. Eu sei que todo mundo que usou aparelho deve estar falando, nossa, Ada, ainda bem que você não usou aparelho porque é um negócio que doía muito. E todo mundo falava que doía muito, mas eu achava lindo e queria muito botar aparelho. Daí a gente foi pra dentista e ela analisou, tirou raio-x e a gente começou o processo de colocar aparelho. E ela falou que a minha arcada dentária tinha sinais de ser dois anos atrasada. Ou seja, eu poderia colocar o aparelho com 15, 16 anos e depois eu ter, na fase adulta, ter que colocar de novo porque a minha arcada dentária ainda não estava 100% formada. Ou seja, a minha arcada dentária estava muito novinha pra gente ainda ter noção do que ela estaria, sabe? Para colocar o aparelho, pra consertar. Tipo, eu vou colocar o aparelho pra consertar o quê? Se minha arcada dentária ainda nem se formou direito. Ou aí eu poderia colocar o aparelho só por colocar o aparelho e ter que colocar o aparelho de novo uns anos depois. Ou eu poderia deixar a minha arcada dentária terminar de se formar e daí sim ver o que a gente poderia fazer com o aparelho se o aparelho seria útil na minha vida ou não. Daí a minha mãe, obviamente, a sensata do rolê porque eu queria muito colocar o aparelho. A sensata do rolê falou não, vamos esperar um pouco a sua arcada dentária se desenvolver pra aí a gente ver o que a gente pode fazer, né? Então a dentista falou que com 18 anos eu poderia colocar o aparelho ou tipo 17, 18 anos que era mais ou menos a idade que o meu dente já teria uma forma mais fixa do que que ia ser no futuro. E nesse meio tempo eu sempre tive problema com dente. Primeiro que meus dentes de leite não amoleciam pouquíssimos deles ficavam moles então eu sempre tinha que no dentista sair dente de leite que é um negócio muito engraçado porque ele não saía. E aí como eles demoravam a sair o meu dente que nascia geralmente só nascia prejudicado então esse meu dente canino aqui, ó nasceu ao contrário e magicamente ele foi pro lugar sozinho. Então assim problema de dente sempre foi o meu rolê. Então o que que significa ter uma arcada dentária atrasada há dois anos? Significa que sempre a minha boca era maior do que a minha arcada dentária ou seja meus dentes tinham muito espaço pra nascer enfim tanto que esse dente vira sozinho por um milagre porque ele tinha espaço pra virar sozinho porque se eu tivesse uma arcada dentária tipo que acompanhasse meu crescimento provavelmente eu ia ter que usar aparelho pra colocar esse dente no lugar. Mas hoje a gente tá aqui falando do meu diastema que eu acho que é um nome oficial para quem tem dente separadinho. Então por isso que meu dente é separado porque eu tinha muito espaço na boca pros meus dentes nascerem e eles iam nascendo espaçado e aí o maior espaço que eu tive é aqui. Daí beleza saí do dentista super frustrado ainda com a super vontade de colocar aparelho e enfim paralelamente a isso eu sempre tive um sonho de ir pra Nova York Nova York assim sempre foi uma cidade que me chamou a atenção desde que eu era muito novinho eu amava Gossip Girl queria muito pra Nova York conhecer a cidade e aí com 16 anos minha mãe me deu um presente ela realizou meu sonho de fazer uma viagem pra Nova York fui eu, ela meu pai, meu irmão foi todo mundo em família fazer nossa primeira viagem internacional naquela época o dólar tava 1,20 maravilhoso então deu pra todo mundo ir e a gente foi realizar meu sonho beleza no meu primeiro dia em Nova York eu fui na Times Square que é tipo assim aquele ponto turístico muito conhecido que é meio que aquela praça aquela cruzilhada de ruas que os prédios tem vários telões sabe tudo é muito iluminado essa é a Times Square na Times Square tem uma das Forever 21s maiores tipo do mundo sabe ela tem 50 andares ela tem muitos andares e é uma Forever 21 enorme e assim que eu entrei na Forever 21 da Times Square a modelo garota propaganda lá da Forever 21 na época era a filha do Mick Jag eu não sei o nome da filha do Mick Jag eu sei que o nome dela é filha do Mick Jag que é aquele cantor que tem um filho como uma apresentadora brasileira pois é é ele mesmo a filha do Mick Jag eles estavam no outdoor enorme na Forever 21 com um sorriso maravilhoso e pra quem conhece a filha do Mick Jag ela também tem dente separado e ainda mais o dente dela é mais separado que o meu ele é tipo assim muito separado e aí quando eu entrei naquela loja na cidade que era o meu sonho na Times Square que é considerado assim o coração do mundo na maior Forever 21 que eu já entrei na minha vida um outdoor enorme de uma pessoa de uma menina rindo com dente separado parece que foi um momento utópico pra mim sabe eu olhei pra aquilo e falei nossa se ela conseguiu chegar aqui ela é a modelo da Forever 21 está exposta na Times Square com um dente mais separado que o meu porque eu tô nessa neura enorme só por causa dos meus dentinhos e aí Adam adolescente nesse momento em diante decidiu que eu não queria colocar mais aparelho eu todas as minhas ideias de beleza de aparelho de dente junto de não sei o que caíram por terra eu falei hum eu acho que eu não quero mais colocar aparelho e aí assim minha mãe ainda assim sendo sensata que tomava as decisões baseadas na opinião de um especialista falou não meu filho querido quem determina se você vai botar aparelho ou não não é você né é a dentista daí beleza depois a gente voltou eu fiquei com essa ideia inspirado pela filha do Mick Jagger falei não quero mais colocar aparelho e aí minha mãe sensatíssima me levou pra dentista falou assim olha só querida ele mudou de ideia ele não quer colocar aparelho e aí a minha nessa altura do campeonato já tinha se passado uns anos depois da minha primeira consulta pra colocar aparelho minha dentição já estava mais ou menos encaminhando para o que ela provavelmente seria pelo resto da minha vida e aí a dentista falou olha só vamos lá ele não precisa colocar aparelho por motivos de saúde a minha mordida é certíssima eu não tenho problema com minha mordida a minha mordida encaixa muito bem eu não tenho aquele bruxismo a minha mordida não dá problema no meu maxilar é uma mordida perfeita posso colocar aparelho nesse dente? posso sua dentição já está preparada pra colocar aparelho mas seria extremamente algo visual assim ou a gente colocaria aparelho só pra juntar os dentes e só porque consertar a mordida não vai consertar entendeu? tipo não precisa consertar a sua mordida a gente vai colocar aparelho só pra fazer a questão da vaidade sabe? colocar o dente no lugar ficar um dente mais bonito e aí quem decide é você a gente vai provavelmente assim olhando a gente vai demorar uns 3 anos pra conseguir colocar todos os dentes no lugar depois você ainda vai ter que colocar aparelho móvel pra que os seus dentes não voltem pro lugar anterior né não abra de novo e essa vai ser sua vida pra sempre por motivos de estética aí eu tipo sabe? se eu não precisava mais de uma afirmação pra não colocar aparelho eu decidi que naquele dia eu não ia colocar mais aparelho real oficial se não é um procedimento pra minha saúde eu não vejo muito sentido em matar a minha boca e tipo fazer um rolê muito grande com o aparelho só porque é questão de estética e depois disso eu de fato aceitei o aparelho o aparelho a louca eu aceitei o dentinho separado na minha vida eu acho que é super charmoso é a minha cara pra não falar a verdade eu pra quem não sabe antes de trabalhar no youtube eu era designer gráfico eu sou muito bom com photoshop então eu já fiz montagens de mim com o dente junto e gente sabe aquele momento que você olha pra pessoa e você não se reconhece você tá olhando pra sua foto mas você não se reconhece é quando eu fiz a minha montagem com o dentinho sem ser o dentinho separado então todas essas ocasiões da minha vida me levaram a perceber que o dentinho é sou eu sabe? é minha marca é meu diferencial e aí quando eu entrei pro ramo de blogueira uns anos depois eu conheci uma menina chamada Bruna Tavares que ela me incentivou muito a fazer swatch de batom que ela acha que minha boca ia super se destacar no meio das outras bocas de swatch de batom e toda vez que eu tirasse uma foto somente mostrando a boca só do dentinho separado as pessoas já iam automaticamente assimilar comigo o que é ótimo pra um branding sabe? eu sou youtuber eu trabalho com a minha imagem então tudo que eu tiver de diferencial melhor pra mim e aí justamente com a minha maturidade com a adulteza chegando eu percebi que tudo que era diferente de mim na minha personalidade na minha aparência era um diferencial então qual outra blogueira vocês seguem que tem dentes separados? são poucas então essa é minha vantagem porque se uma marca entrar em contato comigo ou se eu começar a desenvolver minha própria marca eu posso usar o meu dentinho separado como uma identidade visual pra que vocês assemelhem que aquele produto é meu e aí as pessoas me perguntam eu tenho interesse em consertar o meu dentinho? não eu não tenho mais interesse nenhum na verdade o dente eu só lembro que eu tenho dente separado quando as pessoas falam que eu tenho dente separado a minha maior musa que é a Madonna tem uns dentinhos separados eu adoro então assim eu cheguei tipo assim eu saí do odiar meus dentinhos pra eu acho ele super fofo até hoje em dia e então assim eu ainda levo muito a sério minha saúde bocal obviamente e a minha vontade agora é fazer um clareamento é minha próxima aventura fazer um clareamento no meu dente pra deixar os meus dentinhos ainda mais reluzentes e maravilhosos mas de fato passar pelo sacrifício do aparelho é algo que eu não faria nunca por motivos apenas de estética é algo que não eu não tenho interesse talvez se a identidade só falasse que a gente precisasse consertar uma questão de mordida um sei lá algo assim eu até pensaria fora que eu ainda sofro com algumas sequelas bem em aspas de ter a dentição atrasada porque eu ainda não tenho todos os caninos na minha boca eu tenho apenas os caninos de baixo eu tenho 24 anos e meus caninos ainda não caninos não ui desculpa é caninos? não aquele dente que fica bem aqui atrás siso ah lembrei o nome eu tenho 24 anos e meus siso ainda não estão totalmente aqui ainda então eu tenho dois sisos aqui eu tenho um siso aqui mas eu não tenho um siso aqui ele ainda está nascendo ou não sei nem se vai nascer mas enfim a dentista falou que uma possibilidade também seria que quando os sisos meus crescerem o espaço que eu tenho entre esses dois dentes fechem naturalmente porque os sisos empurram um pouco mas enfim como eu já tenho um siso aqui e falta só nascer um siso aqui eu acredito que mesmo que meus dentinhos juntem um pouco eles nunca vão ficar 100% juntos o que pra mim tá tudo bem e essa é a história dos meus dentinhos eu espero que vocês tenham gostado eu sei que é um vídeo meio diferente mais bate papo mas eu acho que chegou a hora da gente falar um pouco sobre esses comentários daí da próxima vez que você vê um comentário aí rondando a minha caixa de comentários nos vídeos vocês linkam as pessoas pra esse vídeo que aí ela já tem a história de tudo dos meus dentinhos e o meu interesse em fechá-los ou não se você também tem dentinho separado comenta aí embaixo qual foi a sua história porque eu tô afim de ler e enfim pra gente se identificar um pouquinho se você gostou desse vídeo dá o seu joinha se inscreve no canal se você for novo por aqui e se você já gosta do meu trabalho considere se tornar um membro desse canal lindo maravilhoso e ter acesso ao meu canal secreto mano oxi me segue no insta a gente tá no rumo aos 100k é o primeiro link na descrição e eu vejo vocês no próximo vídeo um beijo tchau